Então, mais uma luta do All-Stars, teremos agora a Rimecao jogando contra a Peruca 13, domadora contra lutador. E lá vamos nós, primeiro round se inicia. O Peruca dá o primeiro engage, acho que ele tentou um grab ali, não conectou, o Shoryuk também não entra. O Peruca vai tentando alguns ataques de longe, alguns ataques em área, precisa tomar cuidado nessa aproximação aí com a domadora, perigosíssima. A domadora vai tentando achar o espaço, foi pra cima, parece que tentou o grab ali, a domadora, não achou, passou longe ali, esse errou, errou rude. O Peruca vai tendo ali uma dificuldade de entrar. O Lobo ali não dá espaço pra ele também. Foi pra cima ali, tentou o grab, a domadora só deu uma afastadinha, veio pra trás, pulou pra cima, conseguiu o grab e força o Peruca a utilizar o escape primeiro. Lá vem agora a primeira, primeira chance do Peruca, consegue ali aquele chutaço na boca. Jogou o stun, forçando ali a domadora a utilizar o escape também, Peruca tá igual a partida, agora 50% de HP fica um cenário bem complicado pra qualquer um dos dois. Peruca vai pra cima, tentou o grab, passou longe, tentou o Shoryuk, o knockdown não vem. Shift F em cima agora, a domadora consegue escapar. Peruca vai pra cima ali, agressivo, passa por dentro do Void, não toma nenhum CC. A domadora vai pra cima, explode o Peruca ali, parece que mesmo em super armadura ele não conseguiu tancar o dano. Não teve jeito, vitória aí do Rimecao no primeiro round. Pati, depende oan a sua sede. Reto, pode ir pra cima, vai pra cima,chtou-no, pelaniza. Mais, isso aqui 좀 usa. Papam aqui! Profa Vegas, o ato é tu. Olá, você também vai pra cima? No الرse! NoGoGo, matou. Ele vai pra cima. Agora o peruca tenta o stun ali e acaba usando o lobo como alvo. Derrubou o lobo ali. O knockdown no lobo conseguiu, mas a domadora saiu ilesa. O lobo meio que ficou ali de escudo. Recebeu todo o dano, todos os CCs. Lá vem o primeiro greve agora da domadora. E o peruca novamente é forçado a utilizar o escape. A domadora está com a vantagem novamente. A domadora vai para cima de novo. Jogou o Void ali. O peruca não estava esperando por esse engage. A domadora foi para cima rapidamente. Puxou mais um greve e finalizou novamente. 2x0 para ela. O peruca eu acho que não estava esperando por esse engage ali. O peruca eu acho que confiou que o Himekawa ia ficar parado no Void. Ele acabou surpreendendo, indo para cima rapidamente. Conseguiu outra oportunidade. 2x0 para o Himekawa. O peruca vai para cima e acaba sendo grebado ali de cara. O peruca tentou ser um pouco mais agressivo agora. Já foi ali de cara. Acabou. O que não deu muito certo esse engage para ele. A domadora está com a vantagem agora. Logo no início, que é bem complicado. Ele foi para cima. Tomou a rigidez no meio do Void. Pode ser que não levante mais. Como prolongado. E não tem jeito. Aquele abraço. Vitória do Himekawa. De 3x0. O peruca tentou ir para cima agora. Acabou sendo surpreendido novamente agora no Void. Tentou entrar ali pela skill. A rigidez conectou. O Himekawa não perdeu tempo. Respondeu rapidamente. E finalizou. 3x0 para ele. O Himekawa não perdeu tempo.